E agora eu e o Altamir vamos mostrar pra você um paquímetro da Starhead, que é muito bacana. Na verdade são dois aqui, nós temos duas medidas diferentes, né Altamir? Explica pra gente. São dois tamanhos. O mais convencional é o de 150 milímetros de capacidade. E tem um pouco maior, que é o dobro, 300 milímetros de capacidade. Olha só, bacana que ele acompanha todo esse estojinho aqui, né? Muito legal. Agora explica pra gente como que utiliza ele, porque ele tem várias maneiras de medir, né? Exatamente. É um paquímetro que normalmente chama-se paquímetro universal quadrimensional. Por que quadrimensional? Porque tem uma medida, um modo de medir, uma medida externa, que se faz dessa maneira. Olha só que bacana. E aí ele dá a medida precisa, né? Ele dá a medida precisa. Essa medida tanto pode ser na escala em milímetro ou em polegada. Milímetro embaixo, polegada em cima. Legal. Medida externa, medida interna. Por exemplo, vai medir um rasgo aqui. Faz uma medida externa. Olha só que interessante aqui, ó. Medida interna aqui. Ok? Medida de profundidade com a haste. Legal. Também faz a medida. E pode-se usar também a quarta modo de medir, que é esse sentido aqui, ó. Que é a medida mais ou menos dessa forma. Aqui a gente precisaria de um apoio, mas só pra você entender, ficaria assim dessa maneira, né? E o uso, Altamir? Fala pra gente. O uso dele. É usado na maioria em indústria metal mecânica. É na indústria medida em... O pessoal vai tornear uma peça, mede-se o diâmetro de um torno. A pessoa vai numa serralheria, tem que tirar a medida de uma broca, mede-se o diâmetro da broca. Entendi. Enfim, metal mecânica, todos vão utilizar um paquímetro. Legal. São só essas duas medidas ou existem outros paquímetros? Não, tem outras dimensões, mas o mais tradicional são esses dois. Esse é o tradicional. O menor, né? Esse daqui já... Esse já com uma capacidade maior. Uma capacidade maior. E tem a linha digital também, mas... Legal. E você encontra toda a linha de paquímetros da Starret aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas. E você encontra toda a linha de paquímetros da Starret aqui na Dutra Máquinas.